Finalmente acabou o jejum, um jejum longo. A última corrida de Fórmula 1 que a gente teve foi no dia 20 de novembro, grande prêmio de Abu Dhabi, encerramento do campeonato de 2022. Amanhã, quinta-feira, começa a pré-temporada desse ano, no Bahrein. Vão ser três dias de pista, apenas três dias. É uma das menores pré-temporadas de todos os tempos. Cada dia vai ter dois turnos. O primeiro, no horário local, das 10 às 2 da tarde. O segundo, das 3 às 7 e meia. Quatro horas no primeiro turno, quatro e meia no segundo. É importante esse segundo turno porque ele entra pela noite. Então ele vai reproduzir as condições climáticas, as condições de iluminação, que vai se ver no primeiro grande prêmio do ano, que vai ocorrer no outro fim de semana na mesma pista, no Bahrein. Vão ser só cinco dias entre o fim da pré-temporada e o começo das atividades de pista. Segundo treino, qualify e corrida, no Bahrein, são já sob iluminação artificial. Então é importante essa extensão desse segundo turno para as equipes terem condições de avaliar como seus carros vão reagir nessas condições. mudanças. Muita coisa nova nessa quinta-feira. Inclusive a presença do brasileiro Felipe Drogovic ao volante do carro da Aston Martin. Ele vai substituir o Lance Stroll, que se machucou no acidente de bicicleta no último fim de semana. Esse primeiro treino é quando os pilotos e as equipes avaliam todos os sistemas. Sistema de direção, pedaleira, motor, câmbio, suspensão, se tudo está funcionando direito. Tem também acertos importantes como o posicionamento do pescador dentro do tanque de gasolina. O pescador é o sistema que tira a gasolina do tanque e leva para o sistema de alimentação, para o motor. Ele tem que estar posicionado de uma forma que ele tire toda a gasolina que existe no tanque. Já houve casos do pescador mal posicionado deixar sobrar no tanque até 10, 12, 15 litros de combustível. Isso significa o desperdício de quatro, talvez cinco voltas ao final de uma corrida. E não pode acontecer. Também tem muita verificação aerodinâmica. Vocês vão ver os carros usando aquelas grades cheias de sensores. São os tubos de pitot que medem a velocidade, a força, a direção com que o vento passa pelo carro. É o fluxo aerodinâmico. Se tudo estiver certo, ótimo. Se tiver alguma coisa para corrigir, já se começa a perder tempo. E perder tempo é uma coisa que toda equipe tem muito, muito medo nessas pré-temporadas. Principalmente nessa, que são apenas três dias, juntando tudo, 25 horas e meia de pista. Isso só ocorreu antes em 2021, o ano da Covid-19. Vai ser muito pouco de tempo de pista mesmo. Principalmente porque, pelas regras, cada equipe só pode levar um carro. Então cada piloto tem que dividir esse carro com seu companheiro de equipe. No caso da Aston Martin, não. Porque a estrela da companhia, Fernando Alonso, vai chamar para si o trabalho de sintonia fina do carro. Mas pode ser que sobe um pouco mais de tempo de pista para o Drogovic. E trabalho não vai faltar nem para ele, nem para os engenheiros, que vão ter que verificar todos os sistemas e depois vão ter que começar a trabalhar no acerto dos carros. E apesar do regulamento ser quase o mesmo, ele tem algumas modificações que mudam o comportamento dos carros. O comportamento aerodinâmico. O assoalho, por exemplo, vai ter que ser um pouco mais alto em relação ao solo. Um centímetro e meio. Os espelhos retrovisores, que estão bem no fluxo de ar, principalmente na parte superior do carro, onde estão as tomadas de ar de refrigeração dos componentes eletrônicos, o caminho para o aerofólio traseiro, ali teve uma duplificação do tamanho dos espelhos retrovisores. Tudo isso afeta bastante o comportamento dinâmico do carro e os engenheiros vão ter que se adaptar para isso. Vão ter que aprender, vão ter que saber o que fazer para conseguir modificar da maneira que eles querem o comportamento dos carros. outros. Outro ponto que os engenheiros vão ter que trabalhar muito são os pneus. Isso porque a Pirelli trouxe um novo pneu, um único novo pneu. Agora, em vez de serem cinco modelos disponíveis ao longo do ano, vão ser seis. Ela trouxe um duro. Quase tão duro quanto o mais duro que era usado até o ano passado, chamado C1. Esse C1 agora passa a se chamar C0. E o C1 atual é esse pneu novo. Os pneus que devem ter prioridade nesse fim de semana são o C1, o C2 e o C3, que já foram designados para serem usados no grande prêmio no outro fim de semana, na abertura do campeonato. O C4 e o C5 também vão estar presentes, mas vai ser perda de tempo. Se você tem apenas três dias para se preparar para um grande prêmio inicial, por que gastar tempo com os outros pneus mais macios? Bom, pode ser que alguém use. Principalmente as equipes que andam um pouco mais atrás, que vão precisar de um pouco de holofote. Quem estiver trabalhando a sério, vai estar trabalhando com C1, C2 e C3. O C3, principalmente na simulação das provas de classificação. É fácil identificar quem está simulando prova de classificação. É aquele piloto que sai, dá uma volta muito rápida e na segunda volta tira o pé, faz uma segunda volta bem lenta. Na terceira, ele volta a acelerar. Na quarta, ele volta a andar devagar. Na quinta, acelera de novo e assim por diante. Por que esse intervalo de uma volta lenta entre duas voltas rápidas? É simples. Na volta rápida, toda a eletricidade disponível do sistema híbrido é colocada no motor a favor do desempenho, para melhorar a aceleração, melhorar a velocidade final, baixar o tempo de volta. Na volta seguinte, é hora de recarregar essas baterias e também de esfriar os pneus, que foram muito solicitados. Na terceira volta, pneus dentro de uma temperatura mais aceitável, baterias recarregadas, acelera-se de novo ao máximo. Já quem for fazer a simulação de corrida, age de outra forma e também é fácil de identificar. É aquele piloto que vai estar normalmente com os pneus mais duros, no caso aí muito provavelmente o C2, que vai ter a bandinha amarela, e que começa a fazer voltas em sequência em um tempo relativamente ruim, mas muito constante. Isso é porque ele está com o carro carregado de combustível, coisa de seus 110 quilos, e precisa simular uma corrida. Uma corrida que vai ter 57 voltas. Em determinado momento, ele vai parar nos boxes, vai colocar outro tipo de pneus e vai voltar para a pista, sempre fazendo voltas com tempo constantes. Dá para medir quem está indo bem e quem não está indo tão bem, também nessa simulação de corrida. Não basta tirar, vamos dizer, 10 voltas de alguém que esteja fazendo essa simulação, separar 10 voltas, somar os tempos e fazer a média. Faz-se o mesmo procedimento com outro carro que também esteja fazendo a simulação no mesmo horário, ou seja, com a mesma iluminação, com o mesmo tipo de asfalto, com a mesma temperatura. Então faz-se a média desses dois e se tem uma comparação. É claro que é importante ver que tipo de pneu que cada um está usando. Se um piloto faz um tempo X com o pneu C3, que vai ser o mais macio dos disponíveis para corrida, ele pode estar apresentando um desempenho pior de quem foi um segundo mais lento que ele, mas usou o pneu C1, bem mais duro. É bom prestar atenção nesses detalhes para saber quem é quem na pré-temporada. Vai ser possível acompanhar todas as voltas dessa pré-temporada. Ela vai ser transmitida pelo Fórmula 1 TV. Mas notem bem, o horário no Brasil é às 4 da manhã às 8 da manhã e depois das 9 às 1 e meia. Nessa quinta-feira, o Drogovich vai estar no ar, das 4 da manhã às 8. Mas vai valer a pena acordar cedo para acompanhar as voltas dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.